How much does a full body massage cost? A ride with the Uber app cost? How much does a banana split cost? A car wash cost? How much does a movie ticket cost? E aí, question number 253, B1 CFR. Sabe responder? Paulo Almeida and Relax with 365 questions to find your English level. Bora botar mais uma para o nosso super pack de perguntas, pessoal. E revisando muita coisa, pessoal. Bem bacana aqui. How much does alguma coisa cost? Então, deu para entender a pergunta? Pega uma das situações do slide. Está legal o que está passando aqui do nosso GIF. Então, how much does a full body massage cost? E aí, está precisando de uma massagem? How much does it cost? Esse it é a situação que tem aqui no GIF. How much does it cost? Aqui a gente está sendo específico a situação. How much does it? O que é esse it? A full body massage. E você vai vendo as outras situações e me responde. Não está sabendo responder? Não te preocupa com o nosso método ali é being dinâmico direto para você adulto que não tem tempo a perder. E está revisando, né, pessoal? Quem está super perdido, porque já achou o nível, volta lá, vai para o zero e vem caminhando. Manda dúvidas pelo zap. Fique à vontade para você se preparar para entrar no nosso curso, hein? How much does... Ó, alguma coisa que custa, né? Quanto custa tal coisa? Olha aí, a full body massage. How much does a full body massage cost? Ah, Paulo. If there are too many people in the list, it may not be cheap. Cara, já pensou se tu vai agendar uma massagem e tal, e tem muita gente na lista, porque o cara deve ser bom. O cara, a mulher, ou o instituto que faz a massagem é bom. Então, tem uma lista muito grande, provavelmente é carinha, né? So, repeat, guys. If there are too many people in the list, it may not be cheap. It may not be cheap. Olha esse it aqui, é a full body massage. It may not. Olha o may aí, né, pessoal? Falando sobre possibilidades, probabilidades. It may not be cheap. Muito bacana. Olha o too many aí, né, pessoal? Too many people, uma coisa que é contável. A pergunta é sobre algo que é incontável. Olha, how much? Tá falando de dinheiro. Mas a resposta aqui é there are too many people. There are, there is, there are. Muito bacana, né? Então, preste atenção pra esses detalhes aí, né? O there is, there are, too many, too much. A gente já tá revisando isso aí. Vamos pro próximo aqui, meus anjos. Olha. A ride with the Uber app. So, how much does a ride with the Uber app cost? Paulo. Open the app and input your destination in the where to box. Pronto. Não tem como eu te dizer, cara. Vai lá no aplicativo, põe lá o teu destino, que ele vai te dizer, porque vai variar, né, pessoal? Muito legal. Isso é uma instrução oficial do site do Uber, tá, pessoal? So, repeat, guys. Open the app and input your destination. Repeat. Open the app and input your destination. Bacana, ó. Open the app and input your destination in the where to box. In the where to box. Repeat. In the where to box. Na caixinha. E para onde você quer ir, né? Muito legal. Muito legal. E o próximo, a banana split. Quanto tempo faz no começo de uma banana split, hein? How much does a banana split cost? Ah, Paulo. As I like too many scoops of ice cream, it's a little expensive. Já que tu escolhe às vezes, né, pessoal? Pode botar três, quatro, cinco, dez scoops of ice cream. Tem lugar para tudo, né, pessoal? Olha, as I like many scoops. Scoops são aquelas bolinhas. O cara pega aquela bolinha e põe no ice cream, né? Aquelas, essas bolinhas que tem de ice cream, né? São as colheradas, né? São as colheradas especiais. Aqui tem só três, ó. Esse aqui foi modesto. So, repeat. As I like too many scoops, as I like too many scoops of ice cream, of ice cream, it's a little expensive. Repeat. It's a little expensive. Muito bacana, pessoal. Olha aí. Too many scoops. Scoops é contável, né? Ice cream é incontável, mas se eu for contar as bolinhas, é contável. Muito bacana essa ideia, né? Ok? It's a little expensive. É um pouquinho caro. Um pouquinho caro. So, not too much, não. Né? Olha aqui. A car wash. A car wash. Vai lavar o carro? How much does a car wash cost? Yeah? How much does a car wash cost? So, if it isn't too much dirty, it can be pretty cheap. Uhum. Oh. If it isn't too much dirty. Olha, dirty. Dirty é sujeira. Sujeira é incontável. Eu não posso falar, olha, uma sujeira, dois sujeiros. Não. É sujeira em geral, né? Uma coisa. Uma ideia. Uma sujeira. O cara tá todo sujo. Não tem como contar as poeirinhas, as sujeirinhas. Tá sujo. Ou tá muito sujo, ou tá pouco sujo. So, if it isn't, ó. If it isn't too much dirty, né? Ó. If it isn't too much dirty, it can be pretty cheap. Chega lá e negocia com o cara, né? Pô, o cara não tá muito sujo. Pô, dá um desconto aí. Dá uns 20% de desconto. Cara, né? Pô, bacana. Vai precisar chegar com o carro do off-road, né, pessoal? Tô todo lameado. O cara fala, cara, vou te cobrar um extra aqui, porque o bagulho tá sujo. So, ó. If it isn't too much dirty, it can be pretty cheap. So, repeat, my angels. If it isn't too much dirty, if it isn't too much dirty, it can be pretty cheap. It can be pretty cheap. Muito legal, pessoal. Olha, o vocabulário é muito legal, né? Revisando um monte de coisa. Já vimos aí a banana split. Já vimos aí a car wash. E o nosso último aqui, pessoal, é? A movie ticket. How much does a movie ticket cost? Ah, Paulo. It depends on the city. But $20 is enough. O cara, o cara é alopro, né? Mas é bacana. $20 é uma grana, pessoal. Mas às vezes você vai pro cinema e gasta mais de 50 reais, né? Eu acho, né? Porque eu assisto Netflix em casa. Netflix e Disney+. Então, repeat, guys. It depends on the city. It depends on the city. Very good. But $20 is enough. But $20 is enough. Very nice. Pausa, repete, pessoal. Participa com a gente. It depends on the city. Pode depender do shopping. Depends on the mall. Depends on the other ideas. Pode depender de outras ideias também. Variáveis aí pra ver se é caro ou se é barato, né, pessoal? Aí o cara foi sincero aqui, olha. But $20 is enough. Já botou aí a pipoca, a banana split, né? O refrigerante. Já dá namorado. O tipo dá namorado. Muito bacana. Olha, how much, né, pessoal? How much pra coisas não contáveis, né? Mas a resposta pode falar sobre coisas contáveis. Isso é muito interessante. Muito legal. Olha a vida real como é, né? Vamos lá, pessoal. Vamos andar mais um pouquinho. How much do books cost in Kindle? How much do books cost in Kindle? Ó, tô falando de dinheiro de novo. How much, mas o books é contável, né? How much do books cost in Kindle? Olha o auxiliar do aí, né? Pausou? Respondeu? Deixa o teu like, pessoal. Compartilha com os amigos. Manda pra galera. Deixa o teu comentário. Diz que o vídeo tá bacana, se tá difícil, se tá fácil. Deixa sugestões. Responde o questionário aqui embaixo, pessoal. Faz as revisões espaçadas de 10 em 10. E fica comigo todo dia. 10, 15 minutos todo dia. Cara, teu inglês vai dar um boom. Faz as tuas anotações. Manda dúvidas por WhatsApp. E eu sei que você vai estar preparado pra entrar no curso e arrebentar. So, how much do books cost in Kindle? Já viram o Kindle, né? Aquele e-reader? Electronic reader. Muito bacana o Kindle, né? Pra quem tem aí. É muito legal. Quem gosta de ler, carregar um monte de livros pra um lugar, não tem como. Carrega no Kindle. So, it depends on the book. But it's usually cheaper than paper ones. Olha aí. Bacana, né, pessoal? Resposta. Muito objetivo. It depends on the book. Tem nível que é mais caro em outros livros, não. Mas, ó. It's usually cheaper than paper ones. Então, se tu for comprar o mesmo nível no papel e no Kindle, com certeza o digital é mais barato, né? Porque tem menos custo pra pessoa fazer. So, repeat, my angels. It depends on the book. It depends on the book. It depends on the book. Aqui não respondeu nada. Respondeu assim, bem pouquinho, mas o cara vai a fundo, né? Repeat. But it's usually cheaper. But it's usually... Oh, but it's usually cheaper. Olha o cheaper. A gente não fala more cheap, né? Como no português mais barato. Não. Cheaper. Olha o R aí, né? Comparativo. A gente ainda vai ver isso com mais detalhe, ok? Than paper ones. Comparativo de superioridade usando o than. Paper ones. Esse ones aqui, pessoal, é o quê? E os books, né? Paper books. Olha aí o one utilizado em muitos lugares aqui que a gente tá usando. Pra resumir, né, pessoal? Reduz, reduz o vocabulário. Simplifica a vida, né, pessoal? Isso é muito útil. So, ó. Repeat. But it's usually cheaper. But it's usually cheaper than paper ones. Than paper ones. Repete, pausa, participa. Pessoal, isso é importante, tá legal? Let's go to the next one. How much do you spend on food a week? Poderia ser a week or per week, tá, pessoal? So, how much do you spend on food a week? Tem uma noção, pessoal? Quanto é que tu gasta por semana aí? Não? Então, vamos testar aqui, olha. I guess it's about 200 reais a week. Entend? Ó, 200 reais. Não é dólar, não. Então, tu custas aí, pessoal, pra tua família. Oitocentos conto por mês. Olha aí quanto tudo é caro. Ok? So, we don't usually eat too much. Olha aí, o cara tá falando da família, né, pessoal? Caraca, então uma família dá pra manter por 800. So, repeat. I guess it's about... I guess it's about... 200 reais a week. 200 reais a week. Very good. I guess... I guess... I think it's about... About 200 reais a week. Or per week. Também poderia ser. We don't usually eat too much. Repeat. We don't usually eat too much. Muito bom. Espero que a pronúncia de vocês esteja melhorando, tá, pessoal? Isso é muito importante. Qualquer dúvida, manda por zap, ok? So, we don't usually eat too much. Olha aí, o too much, né? Too much. Falando de comida, né? Comida, geralmente, é uma coisa. A gente não conta, ok? Conta pratos. Mas não as comidas, né? Pratos de maniçoba, pratos, containers e tal. Ok? Muito legal. So, how much do you know about Halloween? Halloween. Jodos bursos, né, pessoal? How much do you know about Halloween? E aí? Sabe fofocado do Halloween? Já participou de alguma fechinha de Halloween? Deixa nos comentários aí. Então, ó. How much do you know about Halloween? Voltou? Well, I know that people wear costumes and go trick-or-treating. É isso aí, pessoal. Basicamente é isso, pessoal. So, repeat. Well, I know that people wear costumes. Well, I know that people wear costumes. Olha aí. I know that people wear costumes. É fantasia, né? Costumes. And go trick-or-treating. And go trick-or-treating. Trick-or-treating, pessoal. Aquela cultura americana. Bate na porta da pessoa e fala. Trick-or-treat. Aí, ó. Ou você me dá uma... Um tratamento, né? O treating. Trick-or-treat. Ou se você me trata bem. Ou eu faço uma pegadinha. Trick. Eu vou fazer... Eu vou sujar teu jardim. Vou jogar ovo na tua janela. Vou fazer uma zoar aqui na tua casa. É, pessoal. Geralmente dá chocolate para as pessoas, né, pessoal? Bem bacana. Chocolate, doces em geral. Né? Muito legal. Muito bacana. Muito vocabulário. Show de bola aqui para vocês, pessoal. E é isso aí. Bem-vindos ao Relax with 365 questions to find your English level. Estamos no B1 CFR. Te vejo amanhã. Que é amanhã, pessoal. Nós vamos para mais uma pergunta. Estamos quase terminando aí o B1. Te prepara. Te segura na cadeira que a gente vai até o B2. Manda para a galera. Compartilha. Ajuda o projeto. And see you tomorrow. Bye-bye. Tchau.